Alô você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Polite. Tamo começando, domingão na parada, aquele domingão da mama, daquela nossa mama italiana. A gente vai fazer o que? Uma massa, uma massa simples de ovos, farinha, ovo, nada muito complicado, mas eu quero te ensinar a fazer uma massa fresca de macarrão. A gente vai fazer para o ravioli, mas ela serve para o espaguete, serve para um monte de coisa, tá? Então, vamos lá! Direto, ó, 300 gramas, eu sempre, eu calculo mais ou menos assim, um ovo para cada 100 gramas de farinha. É, muito ovo é, porque eu gosto dela bem umidazinha, tá? Bem, bem amarelinha a massa. Então, eu vou colocar 300 gramas, olhei mais ou menos aqui, ó, tinha um quilo, então eu vou... 300 gramas, é mais ou menos isso aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó, tem esta piscina, essa montanha de farinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, ó, é assim que a gente faz, tá? Abre, tá? Aí, eu vou pegar os ovos, só presta atenção numa coisa, o ovo você não pode quebrar direto aqui, porque se o ovo estiver estragado, ele vai estragar todos os outros. Então, se a gente tem três ovos, eu vou fazer primeiro aqui, beleza, ele ficou legal, passo ele para cá, entendeu? Simples. Bom, aí o que eu vou fazer? Vou temperar com um pouquinho de sal, aqui dentro, ó, dessa piscininha. Eu gosto de colocar sempre um pouquinho de azeite de oliva, tá? Mas você não é obrigado a colocar se quiser. Tem gente que coloca um pouquinho de, deixa um pouquinho de separado de água na temperatura morna, para se precisar a massa de, é, um pouco mais de líquido, usa um pouquinho de água. Eu acho que não vai precisar, por quê? Porque está tranquilo aqui. Três ovos para 300 gramas de farinha, tá, beleza. Pega um garfinho e aí a gente vai fazendo aqui, ó, ovinho mexido. Toma sempre cuidado aqui, ó, para não, a gente não quer o quê? Que quebre a nossa, a nossa cratera, tá? A gente quer que a nossa cratera fique intactazinha. Aí, ó, vai fazendo, mexendo o ovo e vai mexendo, mexendo, mexendo e vai incorporando aqui, ó, na paredinha dele, ó. Vai jogando a farinha para dentro, cuidado para não, para não, para não deixar a parede romper. Se romper também, quer saber? Não tem problema nenhum. Aí o sol vai ficar um pouco mais, um pouco mais bagunçado a coisa. Mas no final das contas, se misturar ovo e farinha, não é complicado. Mesmo se ela romper, você consegue recuperar, tá? Ó, então vai vindo, pum, vai jogando. A hora que ela tiver esse estado líquido do ovo, começar a ficar já um pouco mais, é, sólido, tá, você vai ver que a massa começa a ficar uma pastinha já. Aí o que acontece? A gente vai começar a trabalhar com a mão. Eu estou fazendo isso aqui, ó, que é o sistema que a gente fala de cratera, ou de poço, ou enfim, como queira chamar. Mas é o sistema que a gente faz na Itália, que a gente faz de massa caseira. Você podia pegar uma batedeira, por exemplo, colocar ovo, farinha, o azeite, o sal dentro de uma batedeira, rapidamente ela está pronta e você faz também, vai ficar tão boa quanto. Mas é legal, vai. Vamos combinar que é bacana você fazer ela caseirinha, total, assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, já vou começar a usar a mão. Ó, tiro um pouquinho daqui, só para não desperdiçar nada. E aí, vou começar a incorporar com a mão. Ó, aqui é o seguinte, ó, eu deixei bastante farinha no começo, eu já estou com a minha bolinha aqui para ficar trabalhando ela. Ó, então eu vou pegar, tirar esse excesso de farinha aqui, vou deixar, deixa eu pegar só essa parte que tem o ovo aqui. Pronto, ó, vou deixar um pouco de lado isso aqui e vou trabalhar só essa bola. Se precisar de mais farinha, depois eu coloco. Aí é o quê? Cinco minutinhos trabalhando essa bola aqui, ó, apertando e esticando, apertando e esticando. Até ela ficar numa consistência que eu quero te mostrar daqui a cinco minutinhos, apertando como é que é a consistência da bola. Ó, cinco minutos se passou, tá? Se passaram, né, cinco minutos, a massa está no pontinho que eu quero, tá? Ela tem que agora ficar descansando durante meia hora, ó, ela está bem consistente, tá? Ela tem que ficar descansando meia hora, embalada num saquinho plástico, desse, porque eu não quero contato com o ar aqui dentro. Aí eu deixo ela na geladeira meia hora para terminar a esticada dela. Mas ela está pronta. Está vendo como é simples? Essa sobra aqui da farinha a gente pode jogar fora, porque eu não precisei, você vê que eu usei uma parte e não usei a outra. E acabou. Essa bolinha aqui é a nossa massa fresca que a gente vai usar para fazer o nosso ravioli. Tchau, tchau.